Alex Sanches. Bom, Alex Sanches, pessoal, jogador, baita jogador, jogadoraço, jogou no Barcelona, também jogou com a 9 que o Suárez jogou no Barcelona, inclusive, e Dani, é um atleta que tá livre no mercado depois de sair da França, do Marsella, jogou por lá, inclusive com o Jorge Sampaoli, que tá por aqui, e a gente tem agora, então, foi colocado o interesse do Grêmio, esse contato do Grêmio ali pra ver qual era a situação do Sanches, ele já tinha até acontecido, na verdade, o Sanches já tava ali no radar daqueles jogadores de alto escalão ali que o Grêmio tava vendo qual era, até por conta disso, Dani, do que a gente vem falando, nessa situação do Luizito Soares, uma possível saída do Soares envolver, por conta de tudo que já foi feito até extra campo, uma reposição de alto nível, independente disso, né, de você ir reforçando o teu elenco. O Sanches é um jogador que, de acordo com essas consultas, tem uma pedida salarial de 1.2 milhão, não é baixo, né, o Soares é 1.5, o Grêmio já teve que se cercar ali de vários investidores, mas a situação é de que nos bastidores segue esse contato, essa manutenção desse contato mais próximo pelo Sanches, pra ver se pode avançar, se não pode avançar, lembrando que é mais um desses jogadores que independe do fechamento da janela pra um fechamento de contrato com o Grêmio ou com qualquer outro clube. E aí, Dani, Sanches é 1. Seria um ótimo reforço, né, seria um baita nome, aí eu ia adorar, só que o problema é o salário, é muito alto, né, e aí o Grêmio tá, o Grêmio tá fazendo um processo de diminuição da folha salarial e aí entraria um caminhão de dinheiro. O Grêmio, se a gente for ver, ele conseguiu, pessoal, muito, alguns falam em 3 milhões de reduzir agora nessa janela, eu acho que eu fiz meio que umas contas por cima e deu 2 milhões por aí. Conseguiu reduzir 2 milhões com a saída do Thiago Santos, Diogo Barbosa, o Lucas Silva, quem mais aí saiu, o Darlan, né, saiu um pessoal. É bastante gente. O Grêmio conseguiu reduzir, tá, e esse é o objetivo, reduzir folha. Saiu também agora o Tassiano, já faz algum tempo, né, o Vina, Diego Souza, isso dá uma boa redução. Aí o Grêmio conseguiu reduzir, aí vai colocar quase tudo de novo, de volta, na folha com o Sanches e me parece que o Grêmio não faria isso, né, então o Sanches teria que reduzir muito o seu salário e aí vocês me dizem, ah, mas o Grêmio tem que gastar, enfim, só que o problema é o seguinte, o salário também é pago, né, não é só contratar, dar dinheiro pro clube, o Grêmio tem que pagar o salário. E aí eu não sei se o Grêmio vai ter condições de arcar com o salário dos jogadores da folha salarial, porque uma hora acaba o dinheiro, né, tem que pagar os salários no mês e aí não é, não é fácil, entende? Então eu prefiro não vir esse jogador e o Grêmio ter condições de pagar os salários no final do mês, do que vir esse jogador com qualidade e o Grêmio ficar devendo pros jogadores, entende? É, e aí, claro, entra nessa balança, nessa consulta, esse contato que o Grêmio abre oficialmente ali pelo Sanches, é justamente pra tentar viabilizar, né, e aí a gente tem pelo lado do Grêmio, e aí o posicionamento do Bruno até falando com a gente aqui mesmo no PG, que o Grêmio não vai avançar por nenhum nome que ele não possa, mas que ele vai monitorar, ele vai tentar tudo que ele puder, né, e aí o Sanches entra nesse perfil, e aí uma coisa que é importante a gente destacar, Dani, é que o Sanches tem hoje o seu menor valor de mercado desde 2008, desde 2008, que é quando ele tava saindo pro futebol europeu, tinha saído ali pra Udinese, voltou ao Colo Colo, depois emprestado, mas ali ele tinha o valor de mercado de 50 mil euros à época, hoje ele tem valor avaliado em 4 milhões, ah, mas tá saindo de graça, Bruno, já tá em final de contrato, sim, só que isso acaba entrando no pacote ali da negociação, né, diluído em uvas, enfim, em outros aspectos, então é um ponto que pode ser favorável, e lembrando, ainda temos essa incógnita no caso Luizito, e que exigiria, até pelo extra-campo, né, por conta de patrocínio, disposição de marca, uma reposição a altura, o Sanches hoje tem 34 anos, né, Dani, passagem sólida pelo Barcelona, pelo Arsenal, principalmente, pelo Manchester United, jogou por lá também, e tava jogando nas últimas temporadas no Olympique de Marseille. Esse, Dani, que é um jogador que, assim, por mais que você faça ali um contrato de um, dois anos com ele, é um jogador que, por mais que ele tenha essa exposição muito grande, ele não tem a exposição do tamanho do Soares, então, assim, acho que um risco de, a gente não vai ter um risco, por exemplo, chega o Sanches e fala, pô, será que vai ter um amigo dele que vai jogar num time dos Estados Unidos, vai querer que ele vá junto, sabe, acho que a gente não teria esse tipo de risco, mas destacando aqui pra vocês, né, uma consulta, uma abertura ali, o Grêmio abriu um canal de contato com o Sanches mesmo, fazendo essa consulta, entendendo os valores, pra, obviamente, tentar um avanço, né, Dani, se não se faz isso falando, ah, deixa eu ver, só de onda, né, deixa eu dar uma olhada aqui em quanto que é, é afim, é lógico, de avançar por essa contratação, e por essa a gente não tem prazo pra que isso seja fechado, né, é mais um jogador que tá sem clube, então o Grêmio pode fechar essa negociação depois do dia 2, caso ela avance, mas como você destacou muito bem, né, é um peso muito grande na balança, então, assim, depois desse contato inicial, que foi feito, contato aberto já, caso o Grêmio vá mesmo avançar, é muita coisa que vai entrar nessa balança pra equilibrar esses valores e o Grêmio conseguir, então, é, ter uma peça de extrema qualidade, que é o Alex Sanches, esse que no caso faz, Dani, ponta direita, ponta esquerda e joga de 9 também, apesar de não ser muito alto, ele joga de 9 ali à frente, joga como segundo atacante também, o Sanches é muito versátil, é muito bom jogador. Sim, ele jogava de falso 9, né, como se fosse um falso 9, seria uma baita contratação, seria maravilhosa a contratação, só que teria que ser por um salário baixo, né, que nem a gente já falou, e, pois é, o Alex Sanches é uma possibilidade, eu acho que o Alex Sanches, e aí tem essa informação que ele viria mais caso o Soares saísse, né, caso o Soares, claro, daí abriria um espaço e os patrocinadores poderiam aportar não mais no Soares e sim no Sanches, eu acho que tendo o Soares, eu acho mais difícil o Sanches vir, tá, eu acho mais difícil, e aí eu espero que se o Soares ficar, os nomes que venham são nomes mais humildes, assim, né, no sentido do currículo, são nomes mais não tão pomposos, eu estou esperando esse tipo de contratação nesse momento, né, caso o Soares fique, eu acho que o Soares, o sentimento da manhã, aqui, 8h45, no caso, o Soares, ele tem que ser atualizado a cada hora, né, mas o sentimento dessa hora é que ele vai ficar, eu acho que o Soares vai ficar, porque o Grêmio bateu muito o pé, né, e eu acho que o Grêmio já deve ter, já deve ter, isso não é, eu não tenho informação, mas, é, sentimento, já deve ter explanado para o Soares o seguinte, ó, e a gente te liberta, porque é tanto sair, a gente te libera no final do ano, só fica com a gente até o final do ano, até depois a gente te libera, então, eu acho que ele fica, ele vai ficar, esse é o sentimento do momento. Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora, na palma da sua mão.